Alô, alô! Tudo bom? Vem cá, você conhece essas palavras aqui? Pois é, pois é, pois é. Hoje a gente vai verificar se você conhece essas e outras mais palavras. No total, são 12 e que sim, você precisa saber. Porque assim, muitas delas, a maioria na verdade, são extremamente comuns. Você pode encontrar assim, no trabalho ou na rua, em qualquer lugar. E elas podem confundir. Porque algumas são falsos cognatos, ou seja, elas são muito parecidas com outras palavras que a gente conhece no português, aí a gente dá uma olhada e a gente acha que é uma coisa, mas na verdade não é. Aí fica assim, entendeu? E os falsos cognatos, nós também podemos chamar de false friends. Adoro! False friends! False friends! Então a gente ou pode estar se confundindo por causa desses false friends, desses falsos cognatos, ou porque a gente só não sabe o real significado e usa a palavra e na hora que você vê... Toma cuidado com isso aí. Então vamos lá para a nossa primeira palavra, que é schedule. Que palavra feia, eu sei, schedule não é uma palavra legal, ok? Schedule, schedule. O que quer dizer horário, agenda, calendário? Tem vários significados. Exemplo. Girl, my schedule is so busy lately. Oh my God, so busy. Então menina, minha agenda tá tão lotada ultimamente. Girl, my schedule is so busy lately. The bus schedule has changed. The bus schedule has changed. Ou seja, o horário do ônibus mudou. O horário do ônibus mudou. The bus schedule has changed. Segunda palavra, meeting. 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 Meeting quer dizer reunião, encontro, ok? Meeting. Exemplo. We have a meeting at 8 o'clock. We have a meeting at 8 o'clock. Nós temos uma reunião às 8 horas. Em ponto. 8 o'clock. Is she coming to the meeting? Is she coming to the meeting? Ela vem pra reunião? Is she coming to the meeting? Ok? Ok. Very good. Terceira palavra. Appointment. Appointment. Appointment quer dizer compromisso. O horário também. Então vamos ver. Sorry, I have to go. I have an important appointment in 30 minutes. I have an important appointment in 30 minutes. Eu tenho um compromisso importante em 30 minutos. I would like to make an appointment with my lawyer, please. I would like to make an appointment with my lawyer, please. Eu gostaria de marcar um horário com o meu advogado, por favor. Every week I have an appointment with my advisor at the college. Every week I have an appointment with my advisor at the college. Então toda semana eu tenho uma orientação, eu tenho um horário, eu tenho um encontro com o meu orientador na faculdade. Quarta palavra, que na verdade é um verbo, então o primeiro verbo da nossa lista é to book. To book. Sim, book também é um verbo, ok? To book, que quer dizer agendar, reservar. Exemplos. I have to book a table. I have to book a table. Eu tenho que reservar uma mesa. I have to book a table. I would like to book some tickets, please. I would like to book some tickets, please. Eu gostaria de reservar alguns tickets, algumas passagens, por favor. Ok? Então to book também é um verbo. Book não é só the books on the table. To book também significa agendar ou reservar. Quinta palavra, que também é um verbo, ou seja, é o nosso segundo verbo da listinha, que é to attend. To attend. To attend não significa atender. Cuidado com o falso cognato, com o false friend. To attend significa participar, estar presente, assistir. Porque quando a gente fala atender o telefone, ou a gente fala answer the phone or to pick up the phone, ok? Não é to attend. Não. So, I attend to all of his classes. I attend to all of his classes. Eu participo, eu estou presente. Eu assisto todas as aulas dele. We must attend to that meeting. We must attend to that meeting. Nós temos que participar daquela reunião. Então, eis o seu desafio de hoje. Tente criar uma frase, um diálogo, um texto, qualquer coisa que faça sentido com essas cinco palavras que nós acabamos de ver. E é claro, se você quiser, se você se sentir à vontade, deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero ver o que você fez. Agora nós temos algumas palavras que estão na moda e que você tem que tomar cuidado. Pra ver se você está usando direito, principalmente dentro do meio profissional. A primeira é mindset, que significa mentalidade ou pensamento lógico. Mindset. Mindset. A próxima é brainstorm. Brainstorm. Brain significa cérebro. Storm significa tempestade. Que no caso é o que às vezes acontece aqui em São Paulo, quando você menos espera e você está sem guarda-chuva e de chinelo na rua. Então, brainstorm é a tempestade de ideias. Que é justamente pra você juntar todas as ideias e criar algo do zero ou incrementar algo, enfim. Muitas possibilidades normalmente são usadas em reuniões de gestão ou de grupos de criativos, né? Então fica pra galera de gestão ou você que é criativo. Outra palavra é briefing. Briefing quer dizer informações ou instruções. Brief significa curto, breve, rápido. E budget, que é inclusive uma palavra que eu falei semana passada no vídeo sobre política. Se você não viu, vai dar uma olhada porque vale a pena, tem muitas coisas legais por lá. Budget significa orçamento ou verba. Você pode usar dentro do meio profissional ou pra falar o budget, o orçamento da sua família. Não tem problema nenhum, você pode usar os dois casos. E nós temos mais três outras palavrinhas que não estão tão na moda assim, mas também são muito importantes se você já deve ter visto em algum lugar. A primeira é ache. Ache. Sim, escrita desse jeito aqui mesmo. Que você já deve ter visto em embalagem de remédio, né? Tipo os labels de... Eu não sei como é que fala, né? Da indústria farmacêutica e a galera deve ter uma galera que dá... Enfim. Tá valendo. Mas ache in English quer dizer dor. Então, por exemplo, head, headache, que é dor de cabeça, or stomachache, que é dor de estômago. Nós também temos library, só que a minha pergunta pra você é... Library. O que você acha que é? Não é livraria. Library quer dizer biblioteca, ok? Mais uma vez, cuidado com o falso cognato, que nem o to attend, que não é to attend. Isso aqui não existe. To attend é participar, assistido e tudo mais. Library não é livraria, é biblioteca. E nós temos o go. Go! Pode ser esse go também, mas é go de objetivo. So, I have a big go in life. Eu tenho um grande objetivo na vida. Por exemplo. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários aquele nosso desafio, ou qualquer frase que você queira fazer com essas palavras novas que a gente acabou de aprender. Respirando. Respirar é bom. E é isso. A gente se vê semana que vem. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte o vídeo, compartilha esse vídeo com quem você gosta, com quem você acha que realmente vai gostar do conteúdo que a gente tem produzido por aqui, certo? E não se esqueça também de assinar aquele sino de notificações pra você sempre receber em primeira mão. Quando eu postar um vídeo, você já recebe no seu e-mail, faz o plim-plim aí na sua mensagem de notificação, pra você vir assistir o vídeo, certo? Então, beijo e até semana que vem. Bye, bye. Entendeu? Precisa. Olha aqui. Apagou aqui a tela do computador. Normalmente, normalmente, normalmente... I would like to make an appointment... Appointment. Chique, né? Bem advogado. Every week I have an appointment with my leader, I would say, but it's not leader. It's advisor. Então, a vida dá dessas, né? A gente acha que gravou, mas na verdade não gravou. Mas tudo bem. Um, dois, três, quatro. I have to book a flight. Um, dois, três, quatro, cinco. Batendo esse negócio. Gente do céu. Então, eu vou quebrar. Vou quebrar que eu sou revoltada. Um, dois, três, quatro, cinco... Um, dois, três, quatro...